Música Música A cajã está pago então a inscrição Não, eu falei pela encheção de saco entendeu? Para não ter que parar A gás Tá vazando gasolina na sua roupa ai não? Põe a mão na sua perna ai Arrumar um negócio ai Rodolfo Olha que ela tem tampa Não, não é apertar não, ela está quebrada aqui Ah, não está quebrada É, vai andar com um pouquinho de gasolina Para não molhar ele Música 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 Música